Dia de Papo de Sexta, junto com a querida amiga educadora Daniela Baroni, pra ensinar você o segredo pra ter um sucesso profissional. Não sai daí, aproveite bastante também. Mas olha, sexta-feira chegou, que tal você passear e aproveitar o final de semana no melhor shopping da nossa região? O Vale Seu Shopping convida todo mundo pro mergulho na piscina de bolinhas do filme A Era do Gelo, o Big Bang. Diversão gratuita nas férias, não só pra criançada, mas pra mamãe, papai, avós, titios, primos, toda a família. São três escorregadores, um também bem grande, além de uma área pra crianças menores, acompanhada dos pais e monitores. E tem uma surpresa, quem encontrar nós nas bolinhas ganha um par de ingressos pra assistir o filme A Era do Gelo, o Big Bang. Isso tudo no Kinoplex Vale Seu. Você não vai perder essa diversão toda, com certeza, né? A piscina de bolinhas fica até dia 31 de julho. São mais de 600 mil bolinhas na praça de eventos. É algo gratuito pra todas as idades. Realmente é o Vale Seu Shopping trazendo pra você, pra criançada, um momento pra sempre nessas férias. Olha, eu fui, tô vendo aí, vocês estão vendo com a minha sobrinha? Foi incrível, vale muito a pena, é muito divertido. Eu acho que realmente é reviver a infância também. Débora, bora pra pergunta aí, que eu sei que tá cheio. Vamos lá, tem, tem do Pedro. Ele mandou assim, ó. Qual que é o setor que mais atrai mão de obra nessa época de crise? Bem, o financeiro é um, porque nós precisamos de pessoas que cuidem desta parte do setor financeiro dentro das empresas. Está muito em alta a área da saúde, né? Então, as pessoas, farmácia, tem demonstrado um crescimento muito grande, né? Então, também fica a dica aí que, pessoal da saúde. E a eterna necessidade do Brasil, as engenharias. Sem engenheiros nós não temos inovação, sem engenheiros nós não temos como progredir. Então, a gente tem aí um estudo da RH Online que coloca que 49% das empresas, no final do ano passado, acabaram não contratando por falta de mão de obra especializada. E algumas delas, infelizmente, estão tirando alguns requisitos básicos, como o inglês, né? Então, algumas estão deixando de exigir hoje alguns quesitos básicos de habilidades e competências pra poder colocar essa mão de obra pra trabalhar. Mas fica a dica aí. Muitos setores, principalmente tecnologia e engenharia, estão necessitando de pessoas competentes e preparadas. Já já a gente vai conversar sobre o que, de repente, até a Anguera tá mostrando aí, em resposta a essas necessidades do mercado de trabalho. Eu vou querer que você comente com a gente. Mas como é bom, no final de semana, a gente sair em família e se divertir, né, Débora? Sim, com certeza. Mas antes de dar essa dica, gente, deixa eu só mandar um beijo que o pessoal mandou aqui, ó. O Fábio, o André Luiz e a Jéssica falaram que a gente vai mandar um beijo pra todo mundo. Mas voltando ao assunto, fim de semana, sexta-feira. E o filme de hoje, que a gente dá dica, é Caça Fantasma. Da década de 80, ele ganhou uma nova versão e já está em cartaz pra você curtir também. Eu já fui assistir, gostei bastante lá no Kinoplex. Então, aproveita essa sexta-feira e dá uma passadinha lá no cinema. Uma respeitada professora da Universidade de Colúmbia escreveu anos atrás um livro sobre a existência de fantasmas em parceria com essa colega. A obra, que nunca foi levada a sério, foi descoberta por colegas acadêmicos e a professora e sua amiga perderam o emprego. Quando uma funcionária do metrô de Nova York presencia estranhos eventos no subterrâneo, todas se unem e partem pra ação pela salvação da cidade e também do mundo. Um remake de grande sucesso de 30 anos atrás pra toda a família. Você pode acessar aqui no plex.com.br e saber os horários de exibição do filme. E não se esqueça que ainda hoje vamos sortear 10 convites no Facebook do Falando Nisso. E um flagrante mais dessa vez para o bem. Um homem foi gravado entregando os sapatos para outro que dormia na porta de uma igreja lá na Guatemala. Ele passava em frente ao local, viu o homem sem calçado, tirou o dele e deu para o morador de rua. Linda atitude, lindo de se mostrar. A gente fez questão de pôr no programa porque realmente é de tocar o coração. É, se colocar no lugar do outro, né, Lucas, eu acho. E você sabia, gente, você que gosta de vinho, você sabia que a nova moda agora é vinho azul? Isso mesmo. Você confere no próximo bloco e antes do intervalo, o carinho que você manda sempre é pro nosso WhatsApp e nós adoramos colocar ao vivo. Oi, Lucas. Beijo. Beijo.